E aí galera gostosa que acompanha esse canal, gente, hoje é um dia mais que especial Voltamos agora com o Chroma, isso significa o que? Que vai ter aulas da Irene Mas eu tenho uma novidade pra vocês, antes de mais nada, catuca aí no gostei Se inscreva no canal e ative esse link que é pra chegar todas as notificações pra vocês, tá bom? Agora eu apresento pra vocês aquela mulher que vai mudar esse país Com vocês, Dona Irene, candidata E vamos agora colocar a Irene na presidenta Eu quero saber se vocês que são meus fãs, votem em mim Oi gente, boa noite, eu tô pré-candidata Vai lançar a minha pré-candidatura, senhora? Vou lançar a minha pré-candidatura Porque eu quero ajeitar esse Brasil que tá bagunçado Qual é o partido, senhora? PVH, partido da véia honesta O seu número de cantaturas vai ser 666, o nome da bicha Não, Deus me livre, não, quero saber como eu tenho bicha Então qual seria o seu número? 3... 5... 7 Porque eu gosto muito desses números, é o número da minha sorte Quando for votar, não voto nos meus ladrões não Voto nos aprendizes E aí vamos embora, a primeira sou eu O meu plano de governo Ajeitar a educação As mães se acordar cedo, levanta Arruma a criança e vai deixar a criança no colégio Lá vai ter muita brincadeira Muitos cuscuz com sardinha É bom, gente Na merenda, a sua proposta pra merenda escolar é cuscuz com sardinha É, porque é melhor do que ovo, né? Toda criança que gosta de ovo E sardinha todo mundo gosta Eu ia dar comer essas crianças Que ninguém pode estudar com fome Como é que se resolve o problema da fome? É comer O importante é ter cuscuz Pode ser com linguiça no outro dia Pode ser com salsicha Pode ser com frango Se numa casa de família Comprar 5 quilos de feijão Compre 2 4 pacotes de café Compre 2 Se comprar 3 quilos de açúcar Compre 1 Aí já tá fazendo economia De violência do Brasil Eu comprava um tecido branco Mais grande Grande Que desse pra cobrir o Brasil Quando eu acabava, botava uma palavra, uma frase Paz Aí todo mundo tinha que fazer paz Quem não fizesse Quem não fizesse Eu botava pra trabalhar Eu acabava com a delegacia A delegacia deles era trabalhar Fazer tijolo Fazer teia Fazer carvão Tem muita coisa pra fazer, minha gente Fazer cerâmica Fazer... Tem muita coisa pra pessoa Cada um deles eu comprava uma carroça Mas não pode não Por que não pode? Porque vai forçar o jumento a trabalhar Não, não era o jumento que ia puxar não Quem ia puxar era um deles E o outro tão gêmeo Sem futuro... Aí na carroça... Bora aí... Até prender O que é que é a corrupção? Eu botava um negócio escondido deles na câmera Pra eu ver quem é que tá roubando mais Olha, os outros lavam Mas eu só faço enxugar Engomar Ajeitar Drogo E guardo Você querer que eu ajeite o país E querer que eu faça chover Só quem faz chover é Deus O máximo que eu podia fazer era ir lá na... Procurar os índios Pra fazer a chuva, a dança da chuva Pronto, era isso Gasolina pra mim ia de acordo com o que a pessoa ganha Se eu ganho um salário... Se eu ganho um salário... A gasolina era barata Se eu ganho dois salários, aí ia aumentar mais uma coisinha Era assim, de acordo com o que você ganha Você chega pra abastecer, ele ia dizer o que? Dei aí, seu contra-cheque, é? Não, não tem pra que contra-cheque E como é que ele sabe que o caba ganha mais ou menos? Preciso saber Porque a gasolina sobe e a gente não sabe Eles procuram o que fazer Porque quando não tem o que fazer Aí vai e se mete na vida dos outros Então, tendo o que fazer A mente tá ocupada Aí, no final de semana Eu fazia um forrozinho pra eles Ficaram tudo contente Todo mundo dançando forró Ora, o povo tá indo direto Meio ambiente, eu ia... É uma lei Aí, não De jeito nenhum Não, mas eu não posso proibir o povo peidar Porque eu acho o povo peidar Intraestrutura Não, não sei não Intraestrutura Infraestrutura 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 Não tenho proposta pra isso Não sei nem dizer o nome Eu fazia uma estrada ficando A estrada que eu fizesse Ficava um tapete Muito bem feita Muito... Olha, ficava uma estrutura linda E bode Até... Você sabe o que é estrutura? Infraestrutura? Não... Infraestrutura eu não falei Eu falei estrutura Rapaz, olha, no meu governo O Brasil tinha ganhado a copa Porque se Neymar caísse Eu levantava... Porque se Neymar caísse Eu levantava ele de muco Vai cair assim pra baixo da réu Me tira o capo de vassoura Levanta! Ota! Cultura? Circo Mais circo Mais circo Quanto mais circo melhor Porque você se diverte É barato É... A gente se diverte A gente... Menino, meu governo vai ser diferente Em janeiro vai ter rock Em... Em fevereiro vai ter forró Tudo eu inventava pra dançar Bom, gente O que eu tinha de dizer a vocês Eu já disse Se quiserem votar na véia A véia aqui é honesta A véia não lava dinheiro Só faça enxugar e guardar Vota em mim Não esqueça do número É três... Até eu me esqueci Hahahaha